É isso né, para endurecer um pouquinho mais rápido, mereceu, a bichinha está aqui já, já aqui né, agora tem que ficar batendo nela, para virar batendo, não tem mais que ficar mais um pouquinho, porque eu tenho que botar aqui, para o iogurte natural, vai mexer, vai mexer, isso é ótimo, vou colocar aqui, cobre, bota a toalhinha, bota no lugarzinho, sem vento, fresquinho, aqui nesse cantinho, e vou botar com a minha manteiga,